O apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de setembro de 2017. Sábado. Conforme lemos no texto, o apocalipse é a revelação que Jesus recebeu do seu pai para mostrar a mim e a você as coisas que em breve devem acontecer. Nessa manhã especial de sábado, tiraremos completamente conceitos humanos a respeito da data de hoje e permitiremos que a Bíblia e apenas a Bíblia possa se autointerpretar. O meio religioso atual brasileiro e mundial diz ser o apocalipse um grande segredo. Porém, não é isto que está escrito. A palavra apocalipse significa revelação. Mas é revelação para os caídos, os prostituídos, os apóstatas? Mil vezes, não. Mil vezes, não. É revelação para os servos. E a igreja laodiceana dos últimos dias, que está despida, cega e miserável, tem abolido o livro de apocalipse dos púlpitos. Homens que se dizem entendidos têm retirado das suas pregações o livro de apocalipse. Não apenas textos, mas o próprio livro, como se ele não fizesse parte do canão bíblico. Lemos o princípio desse livro. Vamos ler o final? Apocalipse 22, versículo 18. Está escrito. A fiel testemunha que é Cristo diz Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Após ouvirmos o propósito desse livro e o quanto que é importante não adicionar nem remover absolutamente nada do mesmo, vamos ler Apocalipse 12, versículo 1. Me chamo Luiz Fernandes, esse é o Ministério Irmãos do Rei e pela Bíblia, apenas pela Bíblia, vamos lhe revelar o que significa o grande sinal que João viu em Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Hoje, o dia de hoje em todo o mundo está sendo comentado tanto por religiosos quanto por incrédulos. As maiores televisões internacionais, mundiais, como a CNN, a CBS, os jornais de maior circulação mundial, como Washington Post, New York Times, têm comentado a respeito do alinhamento que está acontecendo hoje nos céus. e a palavra de Deus ela descreve esse momento de tal maneira que não ficaram de fora nem os religiosos, nem os cientistas, nem os astrônomos, nem aqueles que não creem em absolutamente nada, os ateus, ou seja, o grande público em geral. Todos estão comentando a respeito dessa data. E o texto, ele de cara revela algo que não vemos em nenhuma outra profecia na palavra de Deus. Porque João é levado a declarar e a escrever que é um grande sinal. E nenhuma outra passagem bíblica fala de grande sinal. E o que que nós temos que nos atentar? Se algo é pequeno, é visto por poucos. se algo é grande, é visto por muitos. E se algo é grande e ainda é visto nos céus, então é visto por todos. Se nós compararmos dois veículos, um carro e um helicóptero, um carro é visto no máximo por aqueles que estão naquela rua. Mas um helicóptero ao voar pelos céus é visto por toda uma cidade. Então, quando João revela que viu um grande sinal no céu, o texto está dizendo que esse sinal, por ser grande, seria contemplado por todos e é justamente o que nós temos visto. Existem vídeos aqui no YouTube falando a respeito desse sinal com mais de 3 milhões e 200 mil visualizações. E já vimos que o sinal é grande e o que seria esse sinal? Vamos para a Bíblia? A Bíblia no primeiro livro que é o livro de Gênesis logo no primeiro capítulo e no versículo 14 está escrito Diz-se também Deus haja luseiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais qual é a primeira relevância que o texto bíblico relata sinais para estações para dias e anos qual a prioridade do texto bíblico para sinais meus irmãos Isaías capítulo 46 no versículo 10 Deus diz que aquele que revela o fim desde o princípio ele revela o fim desde o princípio não foi o que nós acabamos de ler nesse momento onde ele diz que ele revela o fim desde o princípio e o primeiro livro da bíblia diz que sinais foram colocados no céu e é um grande sinal e isso está desde o princípio do primeiro livro da bíblia que é a gênesis até o último livro da bíblia e afinal de contas o que que significa esse sinal muito se tem falado a respeito disso o extremo diz que não significa absolutamente nada o outro extremo diz que significa tudo ao mesmo tempo o que de fato esse texto está revelando para os servos lembram de apocalipse 1 versículo 1 revelação de jesus cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e é isso que ele fará nesse momento para mim e para você falar a respeito do alinhamento que está acontecendo hoje no céu aonde nós vemos a constelação de vênus representada aqui no texto pela mulher vestida do sol ou seja o sol está por detrás dessa constelação na configuração celestial de hoje e sobre a sua cabeça na constelação de vênus está a constelação de leão aonde é composta de nove estrelas e adicionada a mais três estrelas compõe a coroa de doze estrelas mas Luiz planeta não é estrela é estrela a palavra planeta no original no latim significa aster estrela e júpiter júpiter está saindo o planeta júpiter também chamado planeta rei está saindo numa região que aparenta ser o ventre da constelação de vênus existem inúmeros vídeos na internet para que você possa ver através do google sky do programa chamado estelarion você pode você mesmo pode entrar baixar esse software entrar lá no google sky e você mesmo visualizar esse alinhamento que está acontecendo no momento como falamos é um grande sinal grande acessível a todos agora o que nós vamos falar aqui é o que que isso representa biblicamente falando porque muitos tem dito uma série de coisas como arrebatamento secreto catástrofes o fim do mundo alguns estão dizendo que hoje é o fim do mundo outros estão dizendo que é o surgimento do anticristo outros estão dizendo que é o início da grande tribulação porém nessa manhã em nome de jesus eu e você ficaremos não com o que estão dizendo mas com o que a palavra de deus diz e analisando a simbologia bíblica mulher o texto bíblico revela com clareza o que que significa mulher em profecia lá na segunda epístola de corinthes no capítulo 11 no versículo 2 está escrito porque zelo por vós com zelo de deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é cristo mais claro do que isso é impossível paulo compara a mulher a uma noiva ou a igreja do senhor jesus que estava sendo preparada para que ele a pudesse despousar luiz e o sol o que que a palavra de deus diz a respeito do sol meus irmãos o sol como o astro que ilumina a toda a nossa galáxia a via láctea o sol é uma representação para cristo e malaquias no capítulo 4 no versículo 2 está escrito mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas então o que que é o sol representado aqui é o sol da justiça que é cristo a mulher que é igreja está vestida de cristo luiz o que que significa vestes na palavra de deus aqui mesmo em apocalipse no capítulo 19 nos explica o que que significa vestes apocalipse 19 no versículo 8 está escrito pois lhe foi dado fala está falando da da igreja de cristo em apocalipse aquela qual ele vem buscar então apocalipse 19 8 pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos então o que que é a mulher estar vestida do sol é estar vestida da justiça de cristo que é o sol que nós vimos em Malaquias então aqui apocalipse 12 está mostrando o momento todo especial da igreja do senhor jesus ela é uma igreja qualquer não não é uma igreja qualquer por quê porque ela tem na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas o número 12 é o número do governo de Deus e nós vemos que essa mulher tem essa coroa e essas 12 estrelas são uma alusão clara a uma classe especial de pessoas que estão sendo formadas nesse momento para passar pela grande tribulação essas pessoas darão o testemunho de cristo porque como diz o texto estão vestidas do sol estão vestidas da justiça do senhor jesus e quem são essas pessoas são os 144 mil essas 12 estrelas representam 12 tipos de personalidades diferentes porém mesmo sendo diferentes umas das outras todas refletem o caráter de cristo são aquelas que estão com ele lá em apocalipse 14 apocalipse 14 versículo 1 joão vê um cordeiro em pé sobre o monte cião e com ele 144 mil tendo nas frontes escrito seu nome e o nome do seu pai então o que que esse texto está revelando que quando víssemos esse grande sinal no céu essa igreja que é a igreja do senhor jesus estaria gerando filhos filhos especiais filhos que são os 144 mil e não foi isso que paulo relatou lá em gálatas 4 19 gálatas 4 19 revela que essa mulher que a igreja a igreja verdadeira virgem está para dar a luz paulo explica isso lá no livro de gálatas no capítulo 4 no versículo 19 aonde com todo carinho com todo amor com todo zelo ele vira para a igreja e diz meus filhos por quem de novo sofro as dores de parto até ser cristo formado em vós cristo está sendo formado em nós naqueles que serão naqueles que caminharão nesse planeta como caminhou cristo espelhando o caráter do salvador talvez você esteja convidado você nesse momento esteja sendo convidado a fazer parte desse grupo lá em hebreus paulo também fala a respeito dessa igreja dessa classe especial que está sendo gerada lá em hebreus no capítulo 12 no versículo 23 ele chama essa igreja de igreja dos primogênitos quem são os primogênitos se não as primícias apocalipse 14 fala das primícias apocalipse 14 4 está escrito são estes os que não se macularam com mulheres já sabemos que mulheres profeticamente falando são igrejas então esses não se macularam não se mancharam com as doutrinas espúrias que estão sendo ensinadas hoje nos púlpitos como por exemplo arrebatamento secreto porque porque eles são castos eles são puros eles são os seguidores do cordeiro por onde quer que o cordeiro vá onde cristo está eles estão são os que foram redimidos dentre os homens primícias 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 para Deus e para o cordeiro não é isso que diz hebreus igreja das primícias igreja dos primogênitos arrolada onde arrolada nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiço aperfeiçoados eles estão sendo aperfeiçoados essa classe especial de pessoas está sendo aperfeiçoada eu e você cristo está formando em nós o nosso caráter o caráter dele ele está formando em nós o seu caráter essa é a igreja que João viu nos céus a igreja das primícias a igreja dos primogênitos Isaías fala a mesma coisa Isaías no capítulo 26 no versículo 17 Isaías relata Isaías também contempla a mesma cena e ele relata escreve está escrito como a mulher grávida quando se lhe aproxima a hora de dar a luz se contorce e dar gritos nas suas dores a Isaías relata assim fomos nós na tua presença ó senhor somos como como aquele que se contorce a mulher que é a igreja e dar gritos nas suas dores assim fomos nós na tua presença ó senhor então quando se visse esse sinal no céu que está acontecendo hoje uma igreja estaria sendo formada olha que coisa tremenda e lá no livro de Gênesis nós lemos lá no livro de Gênesis que Deus através dos astros nos deu sinais e ele diz em primeira Gênesis no versículo 15 o seguinte e sejam para luseiros no firmamento nos céus para iluminar a terra e assim se fez presta atenção agora no versículo 16 fez Deus os dois grandes luseiros o maior para governar o dia o maior que é o sol para governar o dia e o menor para governar a noite alguns textos as trevas e o que que está debaixo dos pés da mulher o astro que Deus disse lá no início que foi feito para governar a noite ou as trevas se Cristo é uma alusão ao sol ao sol da justiça satanás é claramente uma alusão para a lua a qual governa as trevas então o que que significa a mulher ter a lua debaixo dos seus pés significa que essa mulher essa igreja dos primogênitos ou das primícias que são as 12 estrelas representando os 144 mil essa mulher tendo a lua aos seus pés ela está conseguindo dominar o principal fruto de satanás e qual é o principal fruto de satanás se não o pecado então o texto está revelando que os 144 mil os quais Cristo está formando neles o seu caráter estão tendo vitória sobre o pecado estão tendo a lua debaixo dos seus pés porém um grande perigo está diante dessa igreja diante de mim e de você que será o que o texto bíblico nos revelará em seguida nós estamos chegando na parte final do nosso estudo e essa é a parte mais importante eu queria que você parasse tudo que você está fazendo agora se você está na internet por gentileza saia dos sites se você está mexendo aí no seu celular falando com alguém por favor preste atenção naquilo que você vai ouvir a partir de agora ok a palavra de Deus ela foi escrita sem versículos ou capítulos ok entre os vários enganos que hoje se comenta no meio evangélico se fala a respeito da passagem de Lucas 21 e ali diz que Lucas 21 fala a respeito do eclipse do dia 21 de agosto e o versículo fala sobre não sei o que meus irmãos não tem capítulo e versículo no original da bíblia foi colocado dessa maneira para facilitar a leitura e para que se encontre rapidamente textos bíblicos e o que eu quero lhe chamar atenção é do porquê esses 144 mil estão sendo formados é isso que eu quero que você preste atenção ok meus irmãos Daniel 12 revela o momento aonde Jesus se levantará do santuário celestial Jesus nesse momento está diante de Deus diante do seu pai no santíssimo lugar no santuário celestial aonde fica a arca da aliança Jesus está nesse momento intercedendo por mim e por você porém chegará o momento aonde Cristo se levantará do santuário celestial e virá para a terra buscar os seus nesse momento que Cristo se levantará do santuário celestial não teremos intercessor diante de Deus e se não teremos intercessor diante de Deus não poderemos pecar Cristo hoje faz expiação pelo meu e pelo seu pecado intercede por mim e por você porém para que ele venha buscar a sua igreja e para que ele venha dar fim a história do pecado desse planeta ele terá que se ausentar do santuário celestial e deixará de interceder por mim e por você é por isso que ele precisa formar o caráter dele nesse 144 mil porque entre Cristo vir e buscar a sua igreja essas 144 mil pessoas não pecarão não pecarão Luiz é sério o que você está dizendo Luiz essas pessoas não vão pecar meus irmãos não é só sério como é bíblico no livro de Judas que foi o irmão carnal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua epístola imediatamente antes do livro de Apocalipse no versículo 24 ele deixa isso claro está escrito ora aquele que é poderoso para vos guardar de pecar e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória você sabe o que significa imaculado é sem pecado sem mancha sem ruga como a igreja de Efésios 5 27 então Cristo para dar fim a história do pecado ele precisa sair do santuário celestial e vir em direção à terra para disposar a sua noiva e nesse inteirinho uma classe especial de pessoas estará sobre a terra exatamente como esteve Cristo sem pecar é por isso que ele precisa formar com dores de parto a igreja dos 144 mil que não tem preste atenção preste atenção que não tem absolutamente nada a ver com os judeus muitos equivocadamente dizem que eles foram ensinados assim na igreja caída miserável cega e nua que é a igreja laodiceana dos últimos dias muitos foram ensinados que os 144 mil são judeus israelenses meus irmãos Deus não é bairrista Deus não é partidário Deus não faz acepção de pessoas ao povo judeu foi dada a grande oportunidade de evangelizar ao mundo que eles desprezaram na última semana das 70 semanas de Daniel quando eles crucificaram o salvador ali acabou para o povo judeu a oportunidade de serem a igreja do Senhor Jesus Cristo entregou para mim e para você o sacerdócio real que foi destinado àquele povo isso está lá na segunda epístola de Pedro eles rejeitaram a pedra fundamental Romanos deixa isso claro o livro de Romanos no capítulo 2 no versículo 28 está escrito porque não é judeu quem o é exteriormente nem é circuncisão a que é somente na carne na genealogia porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é a do coração no espírito não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens mas de Deus então para Deus quem é o verdadeiro judeu aquele que o é no coração Paulo deixa isso ainda mais claro no livro de Gálatas Gálatas no capítulo 3 no versículo 16 está escrito ora as promessas foram feitas a Abraão você sabe qual era a nacionalidade de Abraão você que é um judaizante você que desviou da verdadeira fé e hoje virou um judaizante você sabe qual era a nacionalidade de Abraão Abraão nasceu em Ur dos Caldeus vocês sabem onde é que era a Ur dos Caldeus era uma cidade babilônica Abraão nasceu na Babilônia ok e o texto diz o seguinte ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente está no singular ao seu descendente Paulo explica Paulo disse não diz aos descendentes no plural como se falando de muitos porém como de um só e ao seu descendente que é Cristo quem é o descendente de Abraão é o povo judeu? não não é a muitos não é no plural é no singular o descendente de Abraão é Cristo por favor anota se você não está com a sua Bíblia anota Galatas 3 16 e leia por você mesmo para que você entenda que não é o povo judeu que foi dado a promessa mas ao descendente no singular de Abraão que é quem? que é Cristo hoje muitos falam a baboseira que o Israel atual é o relógio de Deus meus irmãos esse Israel atual ele não tem absolutamente nada a ver nada a ver com o Israel bíblico o Israel bíblico é espiritual não é no exterior que existem os verdadeiros judeus mas no interior e aí mesmo em Galatas no mesmo capítulo no versículo 26 em diante está escrito Galatas 3 26 pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus mediante a fé em quem? a fé no povo judeu? não a fé em Cristo Jesus porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vós revestisteis desarte não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos sois sois um em Cristo Jesus todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa então não fique crendo como essa igreja caída que diz que os 144 mil serão judeus os 144 mil serão 12 mil pessoas cada uma com tipo de personalidade Hipócrates que é o pai da medicina há 600 anos antes de Cristo já dizia que existem quatro tipos de personalidades fleumáticos sanguíneos fleumáticos sanguíneos coléricos e melancólicos quatro tipos de personalidades principais essas quatro personalidades principais hoje a psicologia moderna desdobrou em 12 personalidades essas 12 personalidades são cada uma delas representadas em uma tribo do Apocalipse 7 12 mil de determinado tipo de personalidade representado pela personalidade de Infraim 12 mil de determinado tipo de personalidade representados pela personalidade de Zebulon 12 mil de determinado tipo de personalidade representado pela personalidade de Asher e por aí vai as 12 tribos os 12 tipos de personalidade estão em Apocalipse 7 com isso Deus vai revelar vai provar na verdade vai comprovar que independente da personalidade que você tem é possível que o caráter de Cristo seja formado em você independente da sua própria personalidade é isso que Apocalipse explica ok mas eu abri esse parêntese a respeito dos enganos que são pregados hoje nas igrejas mas ainda não falamos do acontecimento crucial que está relatado aqui no livro de Apocalipse no texto no mesmo texto aí onde nós lemos um grande sinal no céu e agora que nós vamos finalizar que eu vou falar o que que o texto bíblico relata que está acontecendo hoje no mundo e vai acontecer diante de nós preste muita atenção a partir de agora vamos então a parte mais importante dessa exposição conforme comentamos a palavra de Deus foi dividida em capítulos e versículos para facilitar a leitura e a localização de textos bíblicos porém sabendo disso vamos olhar para o texto bíblico agora de maneira bem diferente abra comigo o livro de Apocalipse no capítulo 12 e preste muita atenção se você ainda não pegou a sua bíblia eu lhe peço que pegue nesse momento nós vamos ver aqui questões importantíssimas questões de vida e morte eternas ok bom o texto está em Apocalipse 12 versículo 1 fala a respeito do grande sinal porém tira o número 12 aí da bíblia porque não está no original o capítulo e vamos ler a partir do momento onde o texto descreve o seguinte a nível de versículo está em Apocalipse 11 18 vamos ler de Apocalipse 11 e 18 em diante mas lembre-se que no texto bíblico não existe divisão entre capítulos vamos ler vamos lá diz o texto Apocalipse 11 e 18 na verdade as nações se enfureceram chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos meus irmãos nesse momento está acontecendo um julgamento no céu o julgamento dos mortos o julgamento daqueles que já morreram de Adão até o presente momento Luiz e quando começará o julgamento dos vivos o julgamento dos vivos começa exatamente instantaneamente automaticamente assim que sair o decreto dominical na América saiu o decreto dominical na América os primeiros a serem julgados serão os 144 mil porque receberão o selo de Deus o selo de Deus é como se fosse um selo de qualidade imagina você colocar um selo imagina uma empresa que produz elevadores aí essa empresa coloca um selo quando você entra em qualquer elevador ali tem um selo de qualidade no elevador ali diz o seguinte esse elevador foi testado e aprovado para suportar o peso de x toneladas de x quilos e nós atestamos e comprovamos que esse elevador não cairá não cairá tá aqui o selo de qualidade aí tem lá o selo gravado na parede do elevador o selo de Deus é semelhante quando Deus colocar o selo nos 144 mil automaticamente vai acontecer o texto que está lá em Apocalipse 14 versículo 13 perdão versículo 12 Apocalipse 14 versículo 12 está escrito aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus eles foram selados e só podem ser selados quando julgados então saiu o decreto dominical na América o meu e o teu nome passam em tela de juízo no céu começa o julgamento dos vivos no céu por enquanto estamos no julgamento dos mortos você percebe que o texto aqui de Apocalipse está falando desse momento ok versículo aí continua para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos os profetas aos santos e aos que temem o teu nome assim aos pequenos como aos grandes sabe onde é que está esse texto pequenos e grandes está lá na marca da besta Apocalipse 13 diz que Satanás marcará com seu sinal pequenos e grandes aqui Deus vai marcar com seu sinal pequenos e grandes e Satanás também diz que vai marcar lá em Apocalipse 13 com sinal da besta pequenos e grandes ok mas eu quero que você se detenha no versículo 19 de Apocalipse 11 versículo 19 está escrito repare que esse versículo ele está imediatamente antes de Apocalipse 12 1 só que as pessoas como não lê a Bíblia elas ficam que nem um papagaio de pirata repetindo que elas veem no vídeo do Youtube e fala só sobre Apocalipse 12 mas esquece que a Bíblia é um livro inteiro sem divisões e Apocalipse 11 e 19 é o sinal que João vê antes de Apocalipse 12 1 e o que que João vê em Apocalipse 11 e 19 vamos ler juntos abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu João não olhou para o céu para ver a virgem com as 12 estrelas na cabeça vestida do sol com a lua debaixo dos pés João também viu no céu aí no mesmo momento o santuário celestial que se acha no céu ok o qual o santuário terrestre foi apenas uma cópia que Deus mostrou para Moisés no monte Sinai continuando no texto e foi vista a arca da aliança no seu santuário ou seja nós estamos vendo ali a arca da aliança onde Cristo está intercedendo por mim e por você o que que significa isso significa meu irmão e minha irmã que nós estamos vivendo o momento mais solene da história desse planeta aonde está sendo dada a oportunidade para você e para mim de vivenciar Apocalipse 22 11 Apocalipse 22 11 está escrito continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras está havendo uma grande separação nesse momento um grupo de pessoas está sendo preparada para receber a marca da besta são pessoas que estão vivendo hoje um estilo de vida completamente avesso ao céu e existe uma outra classe de pessoa que Apocalipse 22 11 chama de justos que estão na prática da justiça você que está ouvindo nesse momento essa palestra essa exposição está sendo convidado a fazer parte do segundo grupo o grupo da prática da justiça porém um grande inimigo está diante de nós um grande inimigo seguido no texto aí em Apocalipse 12 ok diz no versículo 3 o seguinte viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande vermelho com sete cabeças dez chifres e nas cabeças sete diademas meus irmãos esse é o texto final dessa exposição e eu vou ler novamente esse texto ele está em paralelo com outro texto de Apocalipse 13 mas eu vou ler novamente para você prestar atenção ok a nossa irmã Sabrina está me perguntando o seguinte Luiz somente os 144 mil serão salvos não mil vezes não os 144 mil serão os professores serão os mentores serão os atalaias que conduzirão a grande multidão aos pés do Senhor Jesus ok são os professores é por isso que lá em Apocalipse 7 Apocalipse 7 versículo 9 está escrito depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos quem são esses da grande multidão isso aqui está em Apocalipse 7 que mostra os 144 mil a grande multidão é fruto do trabalho dos 144 mil essas pessoas que vão espelhar o caráter de Cristo provocarão conversões em massa assim como aqueles que viveram no tempo de Cristo ao contemplar o seu caráter viram o caráter e a expressão correta de Deus então os 144 mil a vida e a sua pregação irão converter a grande multidão que acabamos de ver em Apocalipse 7 9 ok voltando para o texto de Apocalipse 12 3 eu vou ler novamente porque existe algo nesse texto de Apocalipse 12 3 que você a ficha vai cair agora para você e você vai ficar com essa palestra gravada na sua mente até a volta de Cristo agora com a revelação que daremos no texto de Apocalipse 12 3 vamos ler novamente está escrito viu-se também outro sinal ou seja João viu aquele sinal e agora ele vê outro sinal ok que sinal é esse que João viu que sinal é esse eis um dragão quem é o dragão Apocalipse 12 9 fala que é um dragão e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo e satanás então o dragão é o próprio satanás e eis um dragão grande vermelho agora presta atenção esse dragão tem sete cabeças e dez chifres o que são as cabeças são as cabeças de Apocalipse 17 ok lá é Apocalipse 17 João vê uma besta e essa besta tinha sete cabeças ok aqui Apocalipse 12 está falando justamente dessa besta Apocalipse 17 5 perdão 17 7 está escrito e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres então o que são essas cabeças são os papas reis desde 1929 quando o Vaticano foi transformado em um país o Vaticano até 1929 era apenas uma religião através do tratado de latrão foi assinado por Mussolini que o Vaticano receberia 44 mil metros quadrados em Roma e seria um país aonde se reinaria um governo monárquico autocrático uma monarquia então essas sete cabeças são os sete papas reis desde 1929 hoje estamos no sétimo papa rei quem é o sétimo papa rei Bento 16 Bento 16 é o sétimo papa rei o cardeal Bergoglio que não é papa ele está ocupando o lugar do papa emérito Bento 16 como papa porém ele não é o oitavo papa porque o sétimo papa é Bento 16 ele está reinando no reinado do sétimo papa rei ou da sétima cabeça Luiz e o que são os dez chifres Apocalipse 17 revela o que são os dez chifres são os dez reinos ou as dez supernações essas dez supernações equivalem aos dez dedos da estátua que Daniel viu lá no livro de Daniel capítulo 2 esses dez dedos correspondem aos últimos dez reinos da face da terra antes da volta de Cristo tanto que Cristo é representado pela pedra que vem sem ajuda humana do espaço e atinge os pés da estátua destruindo os dez reinos da grande da nova ordem mundial mundial ok então esses dez chifres e chifre a poder são as dez supernações os dez blocos econômicos que foram divididos desde 1974 pelo clube de Roma são as dez supernações que se formarão e nós damos o nome a isso de a nova ordem mundial então aqui no texto agora eu queria que você prestasse atenção para finalizarmos aqui no texto os chifres estão sem coroa ok ó dragão grande vermelho com sete cabeças dez chifres e nas cabeças presta atenção e nas cabeças sete diademas sete de apocalipse 12 é hoje está acontecendo nesse momento por quê porque as sete cabeças já receberam coroa os sete papas reis já receberam coroa estão coroadas agora já se formou os dez chifres ou as dez supernações não por quê porque elas estão sem diademas os chifres estão sem coroa os chifres estão sem diadema ou seja apocalipse 12 está acontecendo nesse exato momento e para finalizar o que que acontece apocalipse 13 apocalipse 13 já estamos na grande tribulação e apocalipse 13 vem seguido apocalipse 12 e por que que estamos na grande tribulação aonde os dez reinos estariam formados que é a nova ordem mundial e já teriam recebido coroas vamos lá para apocalipse 13 no versículo 1 está escrito vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas diademas vocês perceberam aqui o tempo de apocalipse 12 e o tempo de apocalipse 13 em apocalipse 12 que é o momento que vivemos os dez reinos ainda não receberam diademas ainda não receberam coroas mas no tempo de apocalipse 13 os chifres estão coroados meu irmão minha irmã estamos muito próximos do fim da história do pecado muito próximos já comentamos aqui a respeito do estudo dos seis mil anos da finalização da história do pecado se nós pegarmos a genealogia de adão em diante e somarmos essa genealogia vamos saber que estamos hoje chegando muito próximo ao ano seis mil após o pecado pelas contas da genealogia pelas contas da genealogia que é um estudo que não tem como apresentarmos aqui agora por essas contas estão faltando apenas sete anos para a finalização da história do pecado Pedro disse que para Deus mil dias é como se fosse um ano e após os seis mil anos de pecado ou aos seis dias para Deus vem o dia do Senhor a Bíblia de Gênesis Apocalipse fala do dia do Senhor o dia do Senhor é o sétimo milênio é o milênio aonde iremos aonde seremos levados para o céu e viveremos com Cristo mil anos avaliando os livros celestiais depois depois desses mil anos a igreja descerá sobre Jerusalém e essa terra será restaurada a sua imagem original os acontecimentos descritos no livro de Apocalipse do capítulo seis em diante estão diante de nós para acontecer diante de nós e eu vou lhe dar uma última dica Daniel 12 mostra esse período de tempo final Daniel 12 fala de 1260 1290 e os últimos 1335 dias Luiz você está dando data para a volta de Cristo você está dando data para o final do mundo não eu só estou dizendo para você que a história do pecado vai terminar que vai começar o sétimo milênio e vamos fazer estudos adicionais para mostrar para você através da cronologia bíblica os acontecimentos descritos em Apocalipse seis particularmente do versículo seis em diante que é a maior crise financeira que o mundo já viu e após essa crise se inicia a grande tribulação ok acompanhe o nosso trabalho pelas mídias sociais pelo WhatsApp pelo Twitter pelo YouTube pelo Facebook e atualize-se nessas informações bíblicas que daremos para todos vocês ok no mais obrigado por ter ficado conosco até agora Deus abençoe a você a sua família temos orado pela igreja do Senhor Jesus o nosso grupo tem orado diariamente por aqueles que sofrem aqueles que estão passando por dificuldades uma 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 mensagem de salvação esse é o ministério irmãos do rei sou Luiz Fernandes e obrigado por ter estado conosco até agora um grande abraço Deus lhe abençoe e até a próxima oportunidade bye bye a lhe abençoe Amém.